Dá pra mim, vai Cadê a gente das solteiras? E aí, meninas? Prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez aqui na Maiana Que um grande prazer, viu? Dá pra mim, vai Vai começar a festa aí, está aí Vai começar o baile E toma, toma meu carinho Como o meu, o meu, a minha terra Toma, toma meu carinho Como o meu amor Toma, toma meu carinho Toma, toma meu carinho A minha atenção vai Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma Toma, 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 toma E eu quero te dar Mais uma vez pra ficar bonito Toma, toma meu carinho Toma, meu amor Toma, toma, toma que é de graça 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 Toma, 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 toma que é de graça Toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça 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 Toma, 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 quer de graça Quero te dar, quero te dar, quero te dar Vai no samba, 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 samba Quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar, quero te dar Abençadário, abençadário, abençadário da alegria Abesidário, abesidário, abesidário da alegria Abesidário, abesidário, abesidário Tô te envolvendo todo dia E aí E aí E aí E aí Então vai Aquece a perna E aí Puxa chanã E aí Bocariu, vagariu Tô gostoso A sua é louca Tô bem gostoso Bota com raiva, bota com raiva Bota 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 com raiva, bota com raiva Bota Bota Já é filme, novela Tem coisa de segura Começa na sua cama A melhor homem do mundo Então é filme, novela Tem coisa de segura Tem coisa de segura Isso na sua casa Bota com raiva Bota 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 com raiva Bota 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 com raiva Mais uma vez Abesidário, abesidário Abesidário Bota com raiva Bota 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 E aí Aquece a perna Bota Ê Bota 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 Na sua casa, é o melhor nome do mundo Não é filme, não vela Tem coisa de segundo Não é só na sua casa Bota com raiva, bota com raiva Bota 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 com raiva, bota com raiva Bota Bota Que beleza Que beleza, galera Vai me encerrar na areia Não, não Vou adorar Vai me encerrar na areia Não, não, vou Tô ficando adoladinha Tô ficando adoladinha Calma, calma Tô ficando adoladinha 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 Eu vou mandar o papo reto, é verdade, eu não ouvi A mulher que tá solteira, abre a boca e não ouvi Tá solteira Ela só quer ir no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Que delícia de molhar, me dá água na boca, olha só como ela está Ela veio, mas amigas, será que tá solteira? Geral, canta! Tá solteira Tá solteira Tá solteira, tá Tá solteira Joga pra cima, galera, vai, vai, vai! Tô solteira Tô solteira Tô solteira Ela só quer ir no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Que delícia de molhar, me dá água na boca, olha só como ela está Tô solteira 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 Tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira Chegou a hora que ela gosta mais, chegou a hora que ela gosta mais Se apoia na parede, limpia a harmonia, toca o cabelo e a luz Deixa atenção moça, se prepara vai Eu vou botar, 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 botar com força Eu vou botar, 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 botar com força Chegou a hora que ela gosta mais, chegou a hora que ela gosta mais Se apoia na parede, limpia a harmonia, joga o cabelo Vem olhando pra trás, atenção moça, se prepara Eu vou botar, 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 botar com força Eu vou botar, botar, botar com força Eu vou botar, botar, botar com força Tô na cabeça, moça, tô na cabeça, moça, tô na cabeça Todo mundo faz Arrei a rachadinha, arrei a rachadinha Arrei a rachadinha, arrei a rachadinha Arrei a rachadinha, arrei a rachadinha Chegou a hora que ela gostou Chegou a hora Se apoia na parede, empina a pontinha Joga o cabelo, vem olhar Atenção, moça, se prepara, moça Eu vou botar, 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 botar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar, 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 botar Vou botar Tô na cabeça, moça, tô na cabeça, moça Barrorio agora, todo mundo Arrei a rachadinha É a rachadinha Arrei a rachadinha Arrei a rachadinha Arrei a rachadinha Arrei a rachadinha Passa bonito Chegou a hora do dia Chegou a hora Se apoia na parede Espina a pontinha Joga o cabelo Puxa atenção, moça Se prepara, moça Vou botar, 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 botar Vou botar, 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 botar Vou botar, 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 botar Vou botar Põe na cabeça, moça Põe na cabeça, moça Vai no chão, vai no chão, vai no chão Arreira, arraxadinha 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 Mais uma vez quero agradecer a todos vocês Agradecer aí pelo carinho da galera aqui de Sergipe Saudade, muita saudade de Sergipe Matando aqui a saudade hoje, graças a Deus Primeiramente agradecer ao nosso Senhor Jesus Por chegarmos bem aqui na cidade E por ter vocês perto da gente também Tá bom? Olha o banho da gaiola Aqui tem funk do bó Vem pra gaiola Aqui tem dançada boa Vem pra gaiola As meninas balançando Vem pra gaiola Vem, vem sentando e... Vem, vem sentando e... Vem, vem sentando e... Vem pra gaiola, vem pra gaiola As meninas balançando, vem pra gaiola Vem pra gaiola, 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 vem pra gaiola E aqui tem funk no bom Vem pra gaiola, aqui tem dança da boa Vem pra gaiola, as meninas balançando Vem pra gaiola Vem pra gaiola, vem Vem pra gaiola Vem pra gaiola, vem Vem pra gaiola, vem Vem pra gaiola Vem pra gaiola, vem Vem pra gaiola, as meninas balançando Vem pra gaiola Vem sentando e é para mim Vem pra gaiola, vem Vem sentando e é para mim Vem pra gaiola, vem Vem sentando e é para mim Vem pra gaiola, vem Vem sentando e é para gaiola, vem Vem pra 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 gaiola, vem Que delícia, prima Que delícia, coisa linda É o barulho, é o barulho, batendo, dançando Umbala, 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 umbala Umbala, umbala, umbala Umbala, 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 umbala Umbala, 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 umbala Fala lento, fala, fala, fala Eu quero é você Joga em cima Oh, bumbum, bumbum, bumbum Oh, bumbum, bumbum Viu o canivar Viu o canivar Viu o canivar Viu o canivar Gabriela, Daniela, Fabiana, Jacubi, Cristiana Já peguei, Jacubi, Priscila Ali, Adriana, Susana, Silvana, Carina, Carla, Marília, Maria, Joana, Jacubi, 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 Jacubi E o índio virou canibal E o índio virou canibal E o índio virou canibal O índio virou canibal Fala dentro Vá lá dentro Vá lá dentro Vá lá dentro Eu quero é você Vá lá dentro, vá lá fora Vá lá dentro Eu quero é você Sai, sai, sai Sai, sai Eu vou mandar uma boeta Essa é a banda do momento Levanta a mão e grita Quem não quer saber de casamento Casado nunca Solteiro sempre Casado nunca Solteiro Vá! Quem nunca vai casar Não é volta lá Quem nunca vai casar Casado nunca Não é volta lá Hoje em dia É um tormento Só maluco que arromba Casamento Não dá certo Não dá mais Quem casou agora Quer voltar lá Hoje em dia Não é volta lá Não é volta lá Casado nunca Casado nunca Casado nunca Casado nunca Casado nunca Casado nunca Não é volta lá Quem tá com o nome no SPC Levando as mãos aí Devo, não nego Pago quando puder Vocês falam Quero ouvir Devo, não nego Pago quando puder, eu quero ouvir Quem tá devendo, levanta a mão Quem tá devendo, levanta a mão Quem tá devendo, levanta a mão Levanta a mão que tá com o nome no SPC Devo, não nego Pago quando puder, eu vou não nego Eu vou não nego Eu vou Levanta a mão que tá com o nome no SPC Vou lançar mais uma música nova Isto é nosso novo CD, tá bom? No baile da ganhola Boca do Cavaco Geral assim Cheia de ousadia Vem da satisfação No baile da gaiola Vem chamando atenção Até homem casado Já pegou a visão Daquele short colado Que desenhou pacotão Bota o pacotão no chão Pacotão no chão 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 Vai até embaixo Vai até embaixo E subprimeiro Amante vai roubar teu macho E volta Vai começar o baileiro O baile da gaiola O baile da gaiola Vem chamando atenção Até homem casado Já pegou a visão Daquele short colado Que desenhou pacotão E volta o pacotão No chão No chão No chão No chão No chão 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 Vai até embaixo E subprimeiro Amante vai Vai até embaixo Pacotão no chão Pacotão no chão 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 Mais uma vez aqui Cheia de ousadia Cheia de ousadia Sem a satisfação Com o baile da gaiola Vem chamando atenção Até homem casado Já pegou a visão Daquele short colado Que desenhou pacotão Bota o pacotão no chão Bota o pacotão no chão 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 Tu vai até embaixo Vai até embaixo Subprimeiro Amante vai Roubar teu braço Vai até embaixo Bota o pacotão no chão 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 Márcia uma nova, uma nova pra galera Geraldo São com a gente aqui No baile da gaiola Solta o pancadão aí, compadre Vai começar maior, vem Uh Na Saramandaia, festa de paredão Aquela gatinha com um cocô grandão Partiu, motel Vamos namorar Daquela rabeta que eu quero me acabar Na hora do foco, foco Sentir um cheiro mal Acabou o clima Não ficou legal Olha aí novinha, ouça o que eu vou dizer Vou te dar um conselho Nunca mais se vai esquecer Oh, na minha linda Na hora do Vai sentir um conselho Vai sentir um pedido Mais se não vai lá novinha Todo mundo sentando agora Senta aqui, senta assim, senta aqui Senta devagar Senta aqui, senta-se Senta devagar, 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 devagar Vai sentando, vai sentando Senta devagar Senta aqui, senta-se Na hora do bloco e bloco, senti um cheiro lá Acabou o clima e não ficou legal Olha aí, na minha ouça, o que eu vou dizer? Olha aí, morena, preste atenção Compre uma que boa, uma escova e um sabão Porque, ô, da minha linda, na hora do Vai jogar dinheiro, mas não é lá Ô, da minha linda, na hora do Vai jogar, todo mundo vai sentando Senta aqui, senta-se Senta devagar Senta devagar Senta devagar Devagar, 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 devagar Senta devagar Senta devagar Senta devagar Senta devagar Senta aqui, senta-se Senta aqui, senta-se Senta devagar Devagar, devagar Devagar, devagar Toda minha linda, na hora do Vai jogar direito Perdão Toda minha linda, na hora do Vai jogar Todo mundo se entendo Senta aqui, senta-se Senta aqui, senta-se Senta devagar Devagar Senta aqui, senta-se Senta devagar Senta devagar Senta devagar Devagar, devagar 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 Eu já mandei, mandei que eu pedecer Tudo que eu falar, tudo que eu mandar, mãe Vai Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu tá pré-vai Eu tenho direito de Senta devagar Mas tem direito de sentar Senta, senta-se Vem, senta-se Senta, senta-se Senta, senta-se Vai, senta-se Senta, senta-se 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 Eu já mandei, mandei que eu pedecer Tudo que eu falar, tudo que eu mandar, mãe Eu já mandei, mandei que eu pedecer Tudo que eu mandar, mãe Eu já mandei, mandei que eu pedecer Tudo que eu mandar, tudo que eu mandar, mãe Eu já mandei, mandei que eu pedecer Tudo que eu mandar, mãe Mãos para o alto, novinha Tu tá pré-vai Eu tenho direito de Quiquica, 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 quiquica Quiquica, quiquica, quiquica Quiquica Mas tem direito de sentar Senta, senta-se Senta, senta-se Senta, senta-se 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 E eu já mandei, mandei que eu pedecer Tudo que eu falar, tudo que eu mandar, mãe Eu já mandei Sente, dei, som Paredão, Black Sente, dei, som Paredão, Black Tudo que eu falar Mãos para o alto, novinha Vamos para o alto, novinha Vamos para o alto novinha Solta o pancadão aí, compadre Arrocha, arrocha Ei, me alô, tudo bem contigo Só liguei pra ver se você vai, você vai Tenta, senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Ei, me alô, tudo bem contigo Só liguei pra ver se você vai, você vai Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Oh, meu, tudo bem contigo Senta, 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 senta Senta, 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 senta Geral, olha a sequência do Brown Na sequência do Brown Na sequência do Brown Na sequência do Brown Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essa malanda vai, sonhadinha, só quebrar, só quebrar Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Jogar aqui, jogar aqui, jogar aqui, jogar aqui Sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui Essa malanda vai, sonhadinha, só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essa malanda vai, sonhadinha, só quebrar, só quebrar Vim pra favela, vim pra doidinha Então vem sentando aqui Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Já vou logo avisando Eu já vou logo avisando Eu já vou Pode dançar, vim pra voar 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 Taxi homem, taxi homem Taxi homem, taxi homem Taxi homem, taxi homem Pega na mão e a sua Taxi homem, taxi homem Pega na mão e a sua Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Já vou logo avisando Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Já vou logo avisando Taxi homem, taxi homem Taxi homem, taxi homem Pega na mão e a sua Taxi homem, taxi homem Taxi homem, taxi homem Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorado Já vou logo avisando Já vou logo avisando Já vou logo avisando que eu não tenho Já vou logo avisando que eu não tenho Taxi homem, taxi homem Pega na mão e a sua Taxi homem, taxi homem Pega na mão e a sua Taxi homem, taxi homem Mais uma nova, não tem jeito Mais uma nova, não tem jeito A minha punhada disse que Maria Clara Essa noite não vai me dar Por quê? Por quê? Disse que ela tá a ti Eu não quero nem saber O que eu quero Eu quero que ela me diga Eu não quero nem saber Já tô sarrando em você E a minha cunhada disse que Maria Clara Essa noite não vai me dar por quê, por quê Se que ela tá de chique, eu não quero nem saber o que eu quero Vou me ter, vou me ter, vou me ter, vou me ter Vou me ter, vou me ter, vou me ter Não quero nem saber, vou me ter, vou me ter Já tô sarrado em você, vou me ter, vou me ter, vou me ter E a minha cunhada disse que Maria Clara essa noite não vai me dar por quê, por quê Se que ela tá de chique, eu não quero nem saber o que eu quero Vou me ter, vou me ter, vou me ter, vou me ter Tô sarrado em você, vou me ter Eu não quero nem saber Tô sarrado em você Solta o pão, cadão aí, cumpade Solta a batida Essa é a pedido delas Essa é a pedido delas Mas essa é a pedido delas Essa é a pedido delas A missão que tá mandando Agacha, empinda, relaxa Agacha, empina, relaxa e senta Agacha, empina, relaxa Eu quero ver se você aprendeu Desce, aquece, afrenhe e sobe Aqueça as costas, desce Aqueça, afrenhe e sobe Aqueça as costas, desce Aqueça, afrenhe e sobe Com essas costas Essa é a pedido delas 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 A missão que tá mandando A gacha pedida Ela já Agacha Agacha, empina Agacha, empina Eu quero ver se você aprendeu Desce, aquece a frente, sobe Aquece as costas Desce, aquece a frente, sobe 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 Solta o tamborzão, mais uma nova, não tem jeito Solta a pancada aí, compadre Solta a batida aí Aí o Tomé Aí o Tony C3.net Aí o C3, Junior Magnata Aquele abraço Tu é minha amiga No tempo de infância Ela viajou E ficou só na lembrança Quando ela apareceu Estava muito bela Eu não resisti E falei assim pra ela Eu não resisti Eta, você tá bonita Eta, você tá gostosa Eta, você tá cheirada Eta, você tá bonita Eta, você tá gachosa Eta, você tá cheirada 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 Boa é minha amiga, não se pôde ir pra cá Ela viajou e ficou só na lente Quando ela apareceu, estava muito bela Eu não resisti, falei assim pra ela Eu não resisti Eita, você tá brilhante Eita, você tá cheirada Você tá bonita Você tá cheirada Você tá grande, hein? Tá grande, hein? Pode ficar bem 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 Mandar um forte abraço aqui pro restaurante Maria Minha Alô, Catiane, aquele abraço A melhor comida da cidade da Baiana Não tem jeito Maria Minha Maria Minha Fiquei Vamos lá Jogar a montada Aproveita que a mamadeira nano Aproveita que a mamadeira ta cheio Aproveita que a mamadeira ta cheio Mamadeira Eu fiquei trinta dias na prisão Carente ou em depresão Sem sexo, no ar de horror Autoridade Quando eu saí, eu fiquei docil Encontrei minha ex que abarriu Com saudade, querendo namorar Vamos lá Aproveita que a mamadeira nasce Aproveita que a mamadeira nasce Mamadeira Mamadeira Eu fiquei trinta dias na prisão Carente ou em depresão Sem sexo, no ar de horror Autoridade Se tira, por favor Quando eu saí, eu fiquei docil Encontrei minha ex que abarriu Com saudade, querendo namorar Vamos lá Que eu quero Aproveita que a mamadeira nasce 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 De mamadeira do De mamadeira do Vou lançar mais um aqui Cantar mais um, Antiga Se ligue no meu papo Que eu mando na moral Limbe a pega que é do bem Limbe a pega que é do mal Se ligue no meu papo Que eu mando na moral Tem pepeca que é do bem Pepeca do mal Se ligue no meu papo 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 Boca! Se ligue no meu papo Que eu mando na moral Tem pepeca que é do bem Tem pepeca que é do mal Tem pepeca que é do bem Tem pepeca que é do bem Pepeca do mal Pepeca do mal Pepeca do mal O meu papo, na verdade eu não minto A mulher que tá solteira Abra a boca e dá um grito Tá solteira Tá solteira Mais uma vez Tá solteira Tá solteira Joga em cima a galera, vai Tô solteira, tô solteira 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 Ela só quer ir no chão No chão, no chão, no chão Vai me apontar no chão Vai me apontar no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão Que delícia de mulher Me dá água na boca Ela vem Tá solto aí Agora no paredão aí, aquele abraço Sou Rondão de quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Olha o burro animal, o burro dele é rádio Olha o burro animal, o burro dele é rádio Olha o burro animal, o burro dele é rádio Aí virou bengouze Eita porra! Os do d während dos Os do dreet Padre Os do d E se me der confuso, confuso Porque o cachorro nunca fica de inconsrios E se me der confuso, confuso Porque o cachorro Sai do chão galera Curio de cachorro, curio de cachorro Eleyan Curio de cachorro, curio de cachorro Cum-de-cação 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 Sum-sum-sum Jumarte nos teclados Curigachão, Curigachão, Curigachão Curigachão, Curigachão Curigachão, Curigachão Isso me deixa confuso, confuso Porque o cachorro nunca fica Isso me deixa confuso, confuso Porque o cachorro Curigachão, Curigachão Curigachão, Curigachão 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 Música 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 Rostoso Cadê a torcida do Flamengo? Sai do chão! Fui de cachor, fui de cachor, fui de cachor, fui de cachor Fui de cachor, fui de cachor 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 Mas o que tem pra hoje é festa ou primar Fui de cachor 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 E aqui são elas Fui de cachor Fui de cachor Fui de cachor Fui de cachor E aqui são elas Fui de cachor Você conhece Você conhece Fui de cachor 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 E ela Fui de cachor 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 Quando ela desce Fui de cachor 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 Tá doidão Fui de cachor 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 Fui de cachor